Começou de novo! Tá empatado, pô! Isso pica demais, pô! Porra! Vai com esse aqui mesmo! Vai começar! A pista agora é diferente! Muita gente vai porrar agora na pista! Masoquista? Caralho, o que? Porra, é mesmo! Porra, não é grande disso, né, caralho? Porra! Que embaçado! Aqui é, pô! Que liga o tomando porra! Vou passar aqui nem um foguete agora! Passei, passei, passei que nem um foguete! Caralho, que porrada! Passei, passei, passei! Eita, pô! Foi eu! Porra, que peço! Caralho! Caralho, quilônia! Perdeu o bagulho, o bagulho detingiu! Porra, que exemplo dá! Tô com os puto com a gaiola, cara. Porra, perdi. Fui eu, Eckert. Tomei no cu. Tomei no cu. Tomei no cu. Faltou galete agora, dá um pulo aqui. É porque você tava aqui com vergonha. Queria dar o pulo agora. É porque você tava aqui e não queria dar o pulo agora. Vamos ficar crescendo de novo? Tomei no cu. Bate de alguém. Acabou? É porque ele fica todo empregado aí com uma... ...mabilidade nisso, entendeu? É porque ele fica todo empregado aí com uma... É porque ele fica todo empregado aí com uma... Você quer ver, por favor? Ah, ele vai ter ido assim de provável. ... Puta que pariu. Certo é quem? Certo é quem? Certo é quem? Ah, porra! Ele guarda errado Sai, sai fora Porra, que merda Eu sou humano